Olha só, vocês estão vendo esse cara aí com uma rede na mão? É o Sr. Pop, ele é muito malvado. E vamos jogar aqui no modo hard, que é o modo mais difícil do jogo. Vocês podem ver que tem aqui um tucano, um gatinho e um cachorro. Isso daqui é tudo bicho de estimação do Mr. Pop e ele quer pegar a gente. Então vamos jogar aqui no modo hard. Caramba, olha só, a gente já começa aqui. E ó, já tem uma caricatura do cachorrinho. Se você achou ele fofinho, deixa o like e se inscreve aí no canal. Eu achei bem fofinho, olha lá, tá com a língua de fora. Ele tem um, dois, três, quatro dentinhos. Deve ser um filhotinho, né? Ou velhinho, que tá perdendo os dentes. E ó, aqui nessa parte tem uma casinha, casinha do cachorro, provavelmente. Aqui tem um bicho aqui, ó, o papagaio dele. Acho que é o papagaio dele, chamado Gregory. Olha só, a gente consegue alimentar os bichos? Ah, eu peguei uma fruta aqui, uma maçã, sei lá. E... O cachorrinho dele tá bem aqui e o nome dele é Reginaldo. Reginaldo... Opa, ele tá roncando. Eu consigo clicar nele? Peraí, deixa eu ver. Vamos ver. Ele solta um pum. Nossa. Olha só, vou ficar atrás dele aqui, ó. Credo. O cachorro deve ter comido muito repolho, muita cebola. Porque ele não para de soltar um pum, olha lá. Mas tudo bem. O nosso objetivo é escapar desse pet shop. A gente está no pet shop, ó. Tem um osso aqui, só que eu não consigo pegar. Tem outros bichos aqui. Ah, tem uma alavanca, a gente tem que apertar. Olha só. Uma família de ratinhos aqui. Deve ser o filho dele, né? Ou dela, eu não sei. Nossa, ela tá com o olho. O rato aqui, a ratazana, tá com o olho igualzinho da Pomini. Deixa aqui nos comentários. Cara, a Pomini quando fica assustada, ela fica com esses olhos assim, ó. Os bichinhos também. Ó, tem um queijo aqui. Peraí, eu consigo pegar o queijo. Eita. Ela ficou brava porque eu peguei o queijo. Se eu usar o bug do emote... Ah, não tem nada aqui, ó. Eu achei que na casinha da ratazana ia ter alguma coisa. E ó, tem alguns inscritos comigo aqui, ó. Quem é? Deixa eu ver. A banana e quem? O Gael. Olha só. Calma aí. Eita. Ele tá vindo atrás da gente. O que eu tenho que fazer aqui? Não, 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 não. Cara. Ele me capturou e ainda soltou um pum na minha cara. Não acredito. Eu acho que eu sei porque eu perdi. Eu sei porque. Porque eu esqueci de mandar o salve pros inscritos. Não, ele tá vindo atrás de mim de novo. Calma aí. Eu quero mandar o salve pros inscritos. Os inscritos que eu salve. Beleza, eu já tô dançando aqui. Eu vou aproveitar que eu tô dançando. E já vou mandar aquele salve pra alguns inscritos aí, tá bom? E olha só. Hoje é só dois salves. É o salve pro Leonardo, de 10 Aninho, do Belém, do Pará. E um salve também pra Alicia Rocha, filha da Micaela e do Douglas. Deixa aqui nos comentários se vocês querem salve no próximo vídeo. Hoje eu só mandei dois. E eu consegui pegar dois salves. E ele já tá vindo atrás de mim aqui. Pera aí. Ah, não. Ele vem até aqui, cara. Eu vou ter que dar um olé nele. Mas eu vou anotar bastante salve no próximo vídeo, tá? Poxa. Não. Cara, ele é muito rápido. Impossível passar desse cara, véi. Mas tá bom. Eu já vou vir pra cá. Pera aí. Ó, já tô vendo um botão ali pra gente apertar. Tem um rato gigante ali preso. Eu acho que esse cara maltrata os bichinhos dele, hein. Ai. Consegui. Não. Ele tá vindo atrás de mim ainda. Credo. Nossa, eu senti o cheiro daqui. Que cara porco, véi. Mas tudo bem. Pera aí. Vamos descer pra cá. Olha, tem bastante pegadas aqui. E essa pegada aqui é de gato, não é? Deixa aqui nos comentários. Certeza que é pegada de gato. Deve ser o gato do... Desse cara malvado, né? Olha só. Tem um bichinho ali. Pera aí. Deixa eu ver. O que ele tá fazendo ali sozinho? Coitadinho. Será que eu consigo salvar ele? Mas como que eu vou pular lá? Só se eu usasse o jetpack. Tem um jetpack. E o que mais? Tem um carrinho. Tem alguns poderes aqui no jogo, hein. Legal. Se vocês quiserem que eu faça usando todos os poderes, deixa aqui nos comentários. Eu vou tentar salvar ele sem o jetpack. Pera aí. Eu vou vir aqui na pontinha aqui, ó. Vou saltar. Um, dois, três e... Ah, não dá. Eu acho que só com o jetpack. Se vocês querem que eu salve ele no próximo vídeo, comenta aqui que eu vou salvar, hein. Lembrando que a gente tá jogando no modo hard. E o modo hard é o modo mais difícil do jogo. Vocês podem ver que tem laser. Muito... Muita fumaça. Eu fui até pego, inclusive, pela fumaça. Mas eu vou tentar zerar esse jogo no modo hard. Vamos lá. Boa. Vocês estão vendo, né? Tem bastante laser aqui, ó. Vamos ativar essa alavanca agora. Ai. Meu Deus do céu. É muito difícil. Cara, muito laser. Que isso? Olha só. Mr. Beans. É o gatinho. Cara, eu tô falando pra vocês. Esses bichos aqui. Tá com uma cara de assustado. E parece que ele comeu muito feijão. Acho que é feijão isso aqui. Beans é feijão. Não, gatinho. Nossa, ele tá... Ele tá miando. Eu vou te salvar daqui, gatinho. Sabe como? Jogando lá embaixo. Isso. Pronto. Agora ele tá salvo. Eu acho. Eu acho que ele tá melhor ali do que aqui em cima. Porque o cara malvado pode vir aqui e pegar ele. Pop, né? Vamos vir pra cá, ó. Vamos ativar esse outro botão agora. Peraí, que isso? Nossa, vai ser muito difícil. Cara, vocês viram? A plataforma fica mexendo ali. E é muito difícil. Laser. Calma. Passei. Boa. Ó, aqui tem uma jaula. Igualzinho do Baby Bob's. Tá vendo? É uma jaula pra gente prender os inscritos, cara. Peraí, vamos abrir aqui essa parte aqui? Agora vamos ter que subir. Look up. Olha só. Vamos subir aqui, ó. Peraí. Nossa, véi. É muito laser. Ó, vou vir pra cá. Ah, me pegou, véi. Pelo amor de Deus. O laser me pegou. Peraí. Vamos vir pra cá de novo. É porque no modo hard, fica com esses lasers mexendo pra lá e pra cá. No modo fácil, eu acredito. Eu acredito que não tenha esses lasers, tá? Só no modo difícil mesmo. Passei. Uh, consegui passar. Nossa, o desafio que eu tenho pra vocês hoje é jogarem esse jogo. Só que pode ser no modo fácil mesmo, tá? Porque o modo difícil, eu vou falar pra vocês. É realmente muito difícil. Então o desafio vai ser o modo fácil, tá? Ó, pet food. Aqui é a alimentação, a comidinha dos pets, né? Tem um gatinho, um cachorro. E o que tá escrito aqui? Ah, tá. Pet food também. Será que tem alguma coisa? Não, não tem. Oxi, tem uma alavanca ali em cima, ó. Respaul. Ah, respawn é pra gente renascer aqui o carrinho. Então a gente vai ter que entrar nesse carrinho aqui, ó. Tá, beleza. Entramos no carrinho. Vamos lá. Eu não sei pra onde esse carrinho tá me levando exatamente. Olha só. O bicho de estimação dele ali, ó. Caramba, esse mapa é da hora, hein? Tem bastante coisa. Ai. Caramba, vou colocar em primeira pessoa pra vocês se assustarem junto comigo. Olha só. Cara, parece que eu tô num brinquedo. Realmente parece que eu tô num brinquedo na vida real, sabe? Olha aqui, ó. Tem um peixinho. Peixinho, velho. Que bicho? É que a gente tá num pet shop, né, galera? Só que eu acho que ele maltrata os bichos dentro desse pet shop. Esse é o problema. Ah, essa parte vai ser muito difícil. Não acredito. Ó o tucano. Ó o desenho do tucano. Eu tenho um desafio pra vocês também. Ó, quem me seguir lá no Instagram, galera. Meu Instagram, tá bom? Vou mostrar até pra vocês aqui, ó. E seguem nesse Instagram aqui, ó. Celloblocks. Vocês vão colocar Celloblocks, tá bom? Vocês vão me seguir e vão fazer um desenho exatamente desse tucano e vão me marcar. Eu vou republicar todo mundo que desenhar esse tucano e me marcar, tá bom? Não precisa pintar, não. Se vocês quiserem pintar, pintem. Se não quiserem, tranquilo. É só me marcar lá no Instagram. Nossa, é uma esteira. Boa. Pera aí, essa esteira aqui já tá empurrando as comidas. Ele tá destruindo as comidas? Agora que eu vi, ó. Tá triturando todas as comidas. E os bichinhos vão ficar sem comida? Eles não podem ficar sem comida. Eles têm que comer. Nossa, eu vou ter que salvar esses bichos, velho. Eu vou ter que acabar com esse cara. Porque ele... Ele quer maltratar os animais. E eu gosto muito dos animais. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no duto agora. Porque o nosso objetivo... E o que que é isso, cara? Olha só. Tem uns olhos aqui vermelho, meio esquisito. E eu sei que vocês devem estar me perguntando. Celuplox, por que você não faz o bug demote e atravessa pra ver esses bichos? Vocês querem isso? Eu vou fazer isso. E olha só. Tem o desenho do cachorrinho aqui. Eu vou tentar fazer o bug demote aqui. Só que parece que não tem nada, galera. Parece que o jogo tá trollando a gente, hein? Ou isso daqui deve ser algum bicho horroroso. Porque, ó, eu entrei. Eu entrei. Só que cadê os bichos dos olhos vermelhos? Eles não estão aqui. Calma. Aqui fora tem o quê? Nada. A gente literalmente estamos em cima do céu. Cara, que loucura. Mas tudo bem. Vamos vir pra cá de novo? Porque a gente tem que ir pra lá, né? Esse bug demote salva demais, cara. Isso que é bom. Ai, consegui. Olha só. Os olhos vermelhos aqui. Nossa, velho. Que bizarro. Mas beleza. Vamos continuar pra cá? Porque agora a gente vai descer aqui. E estamos... Por que tem uma foto minha ali? Escrito procurado. What? Sei lá. Eu não sei pronunciar inglês. Eu sou ruim em inglês. Só que é procurado. Não, não acredito. Por que colocaram uma foto minha aqui, velho? Esse cara quer me pegar. E olha só. Tem um monte de quadro. Com o nome dele. Mr. Mop. É Mop? Mop? Estranho, né? Pop. Espera aí. Vamos subir aqui as escadas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem umas caixas aqui. Derrubei uma caixa. Eu vou deixar ele muito bravo. Porque eu vou derrubar todas essas caixas aqui. Agora eu vou derrubar a vermelha. Será que eu consigo pular aqui também? Ai, não consigo. A escada caiu. Consegui. Beleza. Derrubei essa outra aqui também. Vamos derrubar a verde. Chutei também a rosa. Eu chutei a... Sei lá. A rosa, vermelho. Agora amarelo. Ciano. Vamos derrubar o ciano. Ah, o ciano não dá. Nossa, eu estou destruindo o depósito dele aqui. Ele vai ficar muito bravo, velho. Que agora vamos entrar aqui. E eu estou pressentindo que ele está aqui, tá? Ó. Cara, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Não acredito. Ele me viu? Não, ele não me viu. Ele está limpando. Olha lá. Não, não, não. Cara, vocês estão vendo? Ele está bem ali. Calma. Posso fazer para ele não me pegar. Espera aí. Ai. A porta está fechada. Ele me viu. Meu Deus do céu. Vai, sim, 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 sim. Cara, ele é muito rápido. É impressionante. Sério, o Barry, ele é lento. Esse cara aqui é muito rápido. Eu não sei se é porque eu estou jogando no modo hard. Só que ele é rápido demais. Ó, a seta está apontando para cá. Hum. Meu Deus do céu. Está vindo ali também. Trash, lixo. O quê? Vou ter que me jogar no lixo? Por onde que eu estou indo? Cara, eu estou caindo no lixo. Tá. Beleza, né? E o que um peixe está fazendo fora da água? Eu estou falando para vocês. Esse cara está maltratando todos os animais, galera. E vamos entrar no aquário. Olha só. Apontando uma seta aqui. Aquário. Meu Deus. E tem aqui a foto dos peixes. Muitos assustados. Estão muito assustados. Vocês estão vendo? Olha só. Eles estão assustados demais. Calma. Vamos abrir essa porta aqui? Tá. Aqui é o aquário. Ah, tem água aqui embaixo, galera. Eu não sei se eu consigo dar um tibum aqui embaixo. Eu vou tirar dúvida. Vamos ver se a gente perde o jogo se eu me jogar aqui na água. De repente não, né? Vamos ver. É água. É, a gente perde o jogo. Não podemos cair. Tudo bem, então. Então vamos vir para cá. Ó, já estou vendo algumas minas terrestres. Por que tem mina terrestre nesse jogo? Mina terrestre, galera, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba. Eu estou jogando no modo hard. Se eu encostar aqui, olha o que acontece. Explode. Então eu não posso encostar na bomba. Vocês vão estar jogando no modo fácil. E no modo fácil não vai ter essas minas terrestres, tá? Então vai ser um pouquinho mais fácil para vocês. A não ser que você queira fazer o desafio que eu estou fazendo nesse vídeo. Jogar no modo hard. No modo hard vocês estão vendo que é insano, né? Então vamos lá. Vamos zerar. Nem sei como que é. Ó, já tem uns lasers aqui. Pera aí. Deixa eu pensar o que eu tenho que fazer. Pera aí. Tem uma gaiola ali. Tem um peixe. Cara, tem um peixe ali. Tá. Vamos lá. Provavelmente aquele peixe deve ser mal, hein? Ele tem uma cara meio sinistra. Eu estou vendo daqui. Pera aí. Ahn. Fim de ter piranha. É uma piranha, galera. E aqui está falando que, ó. Pegue uma comida para piranha. A gente tem que pegar uma comida e jogar aqui na piranha. Vocês sabem que piranha é um peixe muito perigoso, velho. Porque ele tem uns dentes muito finos. E se a gente pular aqui, ela vai pegar a gente. Quer ver, ó. Nossa, velho. Com uma dentada. Vocês viram, né? Uma bocarra, velho. Boca gigante e me engoliu. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a geladeira aqui. Deixa eu ver. Aqui tem feijão. Creio eu que piranha não gosta de feijão, né? Vamos ver esse aqui. Um ovo? Tá bom. Eu acho que não dá para pegar esse ovo. Porque piranha também não gosta de ovo. Ah, então vai ter nessa última geladeira. O que que é? Uau. É uma carne gigante. Aí sim. Piranhas adoram a carne. Então vamos jogar aqui, ó. Joguei. Só que eu acho que eu joguei no lado errado. Meu Deus do céu. Não. Eu não podia ter jogado ali. Eu entendi. Eu tinha que ter jogado na direção dos lasers. Aqui, ó. Aqui, ó. Joga aqui. Pronto, ela foi. Vai, vai. Nada, nada. Vai, vai, vai. A comida vai acabar. Acabou a comida. Quase que ela me pega. Vocês viram, né? Eu joguei a comida ali. Ela comeu. E ela comeu muito rápido. E ela já queria comer o personagem aqui do Celloblox, velho. Não acredito. Ainda bem que eu consegui escapar. Ah, vamos... Nossa, tem muita armadilha aqui. Poxa, eu não encostei. Eu não encostei, velho. Como assim? Tá muita calma. E... Você quer ir pulando. Pronto. Agora estamos numa esteira, cara. Vamos lá. Vamos andar pela esteira. Nossa, eu vou pulando também. Ó, a dica pra vocês, ó. Pulem. Pulem na esteira. Senão vocês vão ficar indo pra trás. Pula pra cá. A seta tá apontando pra cá. Cara, esse jogo aqui é bem longo e legal, hein? Gostei. Pera aí. Uma tirolesa. Tem uma tirolesa aqui. E eu tô vendo um X. Eu tô vendo um X ali, ó. Será que a gente tem que cair naquele X? Eu acho que deve ser isso, né? Vamos lá. Vamos ver. Um, dois, três. Agora. Eu me joguei. Ah, eu acho que eu tenho que pular. Tenho que saltar. Um, dois, três. E... Agora. Consegui. Olha só. Se eu tivesse caído aqui, eu ia perder. E se eu tivesse caído aqui também, eu iria perder. Porque isso aqui é laser, né? Limbi. Tá, vamos calar isso aqui. Pra onde será que a gente tá indo? Será que tem um boss nesse jogo final? A gente vai encontrar o senhor... Vejão. O que o Mr. Stink tá fazendo aqui? Vocês conhecem o Mr. Stink? Não conhece? Esse cara aqui, o senhor Fedoreto. Eu já fiz até um vídeo, inclusive, dele. Se vocês não assistiram, tá aí no canal, tá? Eu fiz um vídeo escapando desse cara aqui, velho. Cara, o que ele tá fazendo aqui? Olha lá. Mr. Stink Beans. Tá, a gente vai ter que tomar aqui, ó. Vamos tomar isso aqui. Beleza. Caramba, o tamanho da lata. Credo. Eu soltei um arroto gigante. Beleza, vamos lá. Olha que fofinho. É um hamster. É um hamster. E ele tá bem cheio, né? Só que tá com uma cara de assustado esse hamster. Beleza, vamos lá. Vamos por aqui. Que isso, cara? O meu personagem tá soltando um pum toda vez que eu pulo. Uma pergunta pra vocês. O personagem de vocês, a cada vez que vocês pulam, ele solta um pum? Nossa, olha o tamanho da fumaça. Meu Deus do céu. Eu tomei muito chamito, por isso que eu tô soltando muito pum. Vamos vir pra cá. Cara, olha só. Muito laser agora. Aqui eu vou ter que com muita calma, né? Calma aí. Boa. Cara, esse pakura é difícil, hein? Como que eu vou pular aqui? Meu Deus. Consegui. Ah, não. Tem mais. Agora. Não. Ui, ui, ui. Não. Cara, era o final do jogo. Vamos tomar mais um, vai. Mais um. Ui. Credo. Eu não arroto assim, não. E eu também não solto esse spum assim também, não, hein? Que engraçado, velho. Cê é louco. Pera aí, vamos lá. Aqui é tranquilo, ó. Aqui é fácil. O problema é essa parte dos lasers. A gente tem que ter um pouquinho mais de concentração. Lembrando que no modo fácil não vai ter esses lasers, tá? Só tem porque eu tô jogando no modo hard. E o modo hard é assim mesmo, galera. Difícil. Difícil pra caramba, velho. Ó. Não. Ah, cara. Esse jogo tá me desafiando. Pera aí, vamos lá. Vamos tomar mais um aqui. Mr. Tink. Nossa, meu personagem não aguenta mais tomar esse feijão. Agora eu vou passar. Calma. Nossa, esse barulho de peido tá me irritando, cara. Que que é isso? E pior que a cada vez que eu pulo, eu solto um pum. Quantos gases, hein? Esse aqui tá com problema de estômago. Nunca vi ninguém soltando pum desse jeito, cara. Você conhece alguém que solta pum desse jeito? Comenta aqui pra mim. Peraí, essa parte aqui. Não. Dessa vez eu não vou tomar o feijão. Mas ainda continuo soltando pum. Ah, não. Para de soltar pum, cara. Eu não aguento mais escutar esse barulho. E vou falar pra vocês. Não tá fácil. Esse pakur... É o pakur mais difícil que eu joguei até agora. Eu não encostei no laser, cara. Como assim? Tá, concentração. Vamos lá. Pulo aqui. Uh, quase que eu caí. Quase que eu caí, velho. Cara, que pakur difícil. Ó, vamos com calma. Essa parte aqui eu tenho que tomar cuidado, ó. Vamos esperar o laser passar. Pronto. Cara, eu vou ter que passar dessa vez. Essa parte é a mais difícil de todas. Calma. Ui. É aqui. Aqui é o mais difícil, meu Deus. Calma. Agora. Vai, vai. Uh, consegui. Ah, ainda bem, cara. E olha só. Tem um cachorro aqui dormindo. E ele... Todos eles estão com o olho igualzinho da POMINI, velho. Do circo digital. Tá vendo? Olha os olhos deles como que estão. Todo rabiscado. Ele tá tirando uma bela com uma soneca. Eu não consigo acordar ele, não? Ele não acorda, não. Ele deve ter tomado aí um belo comprimido de sono. Ele não acorda. Ih, caramba. Que isso? Ah, eu não posso entrar nesse círculo vermelho. Porque senão o cachorro me pega. E se eu encostar nesse negócio aqui, eu vou explodir. Então, vou ter que pular bem na ponta. Consegui. Caramba, que jogo difícil, velho. E agora é o escape mais difícil que eu joguei. Vou falar pra vocês. Aquele pakur lá... Vocês viram, né? Fiquei mó tempão pra zerar ele. Opa! Que isso? Peraí, tem mais um cachorrinho aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Olha o cachorro. Cara, eu acho que eu tenho que entrar aqui. Aqui deve ser onde que está o chefão. Ah, vamos entrar lá, vai. Vamos ver como que é. Entrei. Beleza. Mr. Pop Prime. E por que eu tô com uma espada do Minecraft? Peraí. Ai, caramba. Ele tá vindo atrás de mim. Ah, eu tenho que bater nele. Nossa. Mas é muito pouco dano. Poxa, como assim que ele tá me acertando, velho? Ah, perdi. Caramba. Vamos lá, vamos entrar de novo. Será que zera tudo? Volta tudo. Não, não, não. A vida dele tá embaixo. Tá bom. Vamos tentar derrotar ele, né, velho? Ele tá maltratando todos os animais. E eu quero ajudar os animais. Eu acho que eu descobri um bug, galera. Pra ele não pegar você. Você vem pra frente e pra trás, ó. Tá vendo? Ele não consegue te acertar, ó. Agora ele me acertou. Aqui. Ah, sim, ó. Dessa forma ele não pega vocês, ó. Ah, saquei. Ah, uma bela dica, ó. Você meio que atravessa ele, ó. Pra um lado e pro outro. Aí você tem que bater, ó. Tá vendo? Eu tô batendo com a espada nele. É que perde... É muita pouca vida que some. Olha isso. Minha vida pelo menos tá cheia. Aí. Tô derrotando ele, ó. Já tá... Passou da metade. Ai. Ele me acertou. Mentira que ele me acertou, velho. Calma, Mr. Pop Prime. Eu vou acabar com você. E você nunca mais vai maltratar os animais. Eu gosto muito dos animais. Peraí. Aí. Boa. Falta pouco. Ah, ele me acertou. Só mais um eu perco. Ah, não. Nossa, eu não posso perder. Eu vou derrotar ele. Não. Falta pouco. Agora. Só mais dois. Boa. Derrotei. Derrotei. Você venceu. Nossa, que da hora. Consegui. Tá, abri um portal aqui agora. Eu não sei pra onde que a gente vai. Vamos entrar nesse portal, vai. Pra onde será que vai levar a gente? Ah, levou a gente pra cá, ó. Pro começo. Onde tá as morps. Tem as morps de todos os personagens. E parece que o dono desse jogo é o mesmo dono do senhor Mr. Stink. E também do Baby Bobs. Vocês conhecem o Baby Bobs, né? Mr. Stink. Baby Bobs. Aí aqui, ó. Esse malvado aí do Pet Shop. Olha só o cachorrinho. Cachorro marrom. Um cachorro rosa. Um gato aqui, laranja. Um papagaio. Isso aqui é um papagaio, galera? Comenta pra mim. Isso aqui é um papagaio? Ou é o quê? Eu acho que é um papagaio, velho. Esse daqui também é o quê? Isso aqui é um tucano? Não, não é um tucano. Um tucano tem um maior, né? E aqui tem o faxineiro aqui também. Malvado. Eu não consigo bater nele. Mas aqui é pra gente pegar as skins. Eu não sei se é de graça. Vamos descobrir agora. Eu vou encostar aqui. Vamos ver. Não, não é de graça. Eu teria que gastar 500 Robux pra poder me transformar em todos eles. Aí a gente conseguiria entrar aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte. Aqui é o começo do mapa. Só que parece que ele não pega mais a gente, ó. Ele tá paradão aqui, ó. Acho que a gente... Credo, ele soltou um pum, velho. Eu acho que... Como a gente zerou o jogo, ele não pega mais a gente. Só que eu consigo apertar o botão aqui, ó. Tá vendo? Não consigo apertar o botão. Olha lá. Olha, subiu os negócios ali, ó. Que duto. Doideira. Pera aí. Vamos entrar aqui? Deixa eu ver. Ó, ele não pega a gente. Eu posso encostar nele que ele não pega. Menos mal. E se eu encostar nessa parte rosa, o que que acontece? O que esse menino tá fazendo aqui? Eu não entendi. O menino ficou paradão ali, velho. Mas beleza. Pelo menos a gente conseguiu... Eu não consegui salvar os animais. Os animais continuam presos aqui. Se vocês querem um próximo vídeo que eu salve todos os animais desse jogo, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na loja e vou comprar todos os poderes. Todos. Tá vendo? Ó, tem essa mola aqui de... Acho que é de popular mais alto. Aqui é... É, Jump Call, né? Tem Speed Call aqui que é pra gente correr muito rápido. Tem um laser que a gente pode derrotar todos os monstros. Tem também aquele que a gente controla os monstros pela mente. O Jet Pack pra gente voar. Talvez com esse Jet Pack eu consiga salvar alguns bichos, né? Animais. Tem a gaiola. Tem um carrinho. Tem uma arma de gelo. Tem também aqui um pula-pula. Um helicóptero. Eu acho que esse helicóptero aqui deixa a gente ficar vivo o jogo inteiro. Tem um... Esse outro aqui. E tem um Mega Blonde, que é todos os itens. Eu iria gastar 1.249 Robux no total. Se vocês quiserem que eu faça isso, deixa aqui nos comentários. E aproveita pra assistir esse vídeo que tá aqui do lado. Porque esse vídeo aqui tá bom demais. Clica aí agora, hein? Ó, tô clicando, hein? Valeu!